Música Oi cara de boi, não se assunde com essa minha cara branca palmito Que eu juro que é assim mesmo, só de vez em quando assim, esporadicamente Que a gente consegue ficar um pouco mais bronzeada É, mas é bem raro assim Mas até que vai combinar essa pele branca com a maquiagem de hoje Porque vai ter super a ver E enquanto isso já dá o seu joinha aqui embaixo do vídeo Já deu? Já deu? Já se inscreveu? Já deu joinha? Já deu joinha? Já se inscreveu? Tô aqui olhando hein Então tá bom, podemos começar E como eu falei que a maquiagem vai ser super transformadora Eu vou primeiro colocar uma lente de contato Não, mas não é uma lente de contato azul Não é uma lente de contato verde Não é uma lente de contato castanha É uma lente de contato rosa Na verdade o nome dela é Violet ou Violet da sua lógica É isso aí Então tá, depois que eu coloquei a lente Eu vou primeiro fazer a sobrancelha Pra dar aquela arqueada, aquele pá na maquiagem Eu gosto de fazer ela primeiro Quando eu vou fazer uma maquiagem bem pá Porque eu consigo deixar ela bem marcadinha Se eu faço ela por último Eu já não consigo tanto E quando eu falo de marcadinha Eu falo assim Preenchi toda a minha sobrancelha com marrom E aí eu venho, como vocês estão vendo Fazendo todo o corretivo na parte de cima E na parte de baixo Eu tô passando direto com o aplicador do corretivo Esse que eu tô usando é da Bruna Tavares Eu vou deixar uma listinha aqui embaixo Na descrição do vídeo Dos materiais que eu usei pra fazer Se você tiver alguma curiosidade É só você ir olhar lá E ali, vocês podem ver que no centro da testa Eu dei uma espalhada pra cima Assim como se eu fosse uma monocelha branca Porque isso vai me ajudar depois A clarear essa região E deixar ela mais iluminada Passei um pouco também ali na área do côncavo Na área das pálpebras Que é uma área que eu também Vou aproveitar esse corretivo Pra deixar ele como se fosse uma base Pra receber toda a sombra Que vai vir daqui a pouco Aí eu pego um pincelzinho de precisão Esse meu é um chanfradinho Assim ó, pra corretivo mesmo Mas você pega o pincel que você tiver em casa Quanto mais preciso ele for Melhor e mais fácil vai ser pra fazer maquiagem E espalho tudo O importante agora É você não deixar nenhuma marca Não pode parecer nenhuma marca Tem que se misturar aos seus olhos Depois que eu fiz isso Eu pego um pincel bem gordinho Redondinho Esse que vocês estão vendo Pego uma sombra meio que marronzinha E eu vou passar ali no meu côncavo Mas é algo assim Que nem fará parte tanto da maquiagem Mas pra criar uma base Pra criar uma sombra natural ali Pra depois por cima disso daí Eu começar uma maquiagem de verdade Terminei de marcar o meu côncavo Selei tudo Agora eu pego uma sombra bem pink Bem rosa mesmo Essas sombras que eu tô usando São todas de paletas da Ruby Rose Eu vou deixar o nome delas aqui embaixo também E elas são muito maravilhosas E muito pigmentadas Se liga nesse rosa, gente Eu tinha até que dar uma batidinha na mão ali ó Pra tirar um pouquinho da sombra Porque senão ia ficar pink demais E eu venho passando ali ó Em toda parte do meu côncavo De uma maneira quase que uniforme Eles ficam todos da mesma cor E eu venho primeiro fazer uma parte mais gordinha Lá na parte de fora dos meus olhos E eu vou afinando pra parte de dentro Depois disso eu pego uma sombra roxa É claro que aí na sua casa Você vai pegar a sombra que você tiver Porque a ideia não é que você saia Por igual uma louca desvairada Comprando maquiagem A não ser que você queira muito Mas se não Você usa o que você já tem, tá? E com a minha sombra roxa Eu vou fazer diferente Eu vou pegar um pincel um pouquinho menor Eu vou me concentrar mais a parte de fora do olho Mais a parte externa ali ó E com o restinho que sobrar do pincel Eu venho trazendo pra parte de dentro dos olhos Agora vamos dar um formato pra essa maquiagem Que não passava de somar do pink Vamos deixar ela um pouquinho mais pá E também um pouquinho mais suave Ao mesmo tempo Se é que é possível Mas é sim Eu vou pegar um pincel ali ó Que tem corretivo E vou marcar toda a minha pálpebra móvel ali ó Não toda Quase toda Tão vendo ali que quando chega no finalzinho Eu não levo até o final Eu dou uma paradinha E depois eu venho com uma sombrinha rosa de novo E venho esfumando Pra que eu não consiga ver Aonde termina a parte do corretivo E onde começa a parte da sombra Também você ir ali na parte do corretivo Na hora que eu terminei de passar o corretivo Uma sombrinha meio que da mesma cor Assim ó Só pra selar Porque se eu deixar ela no corretivo direto Ainda mais pro meu olho Que tem essas dobrinhas todas Ele vai craquelar E vai ficar um horror Então fica a dica né Quanto mais voltinha você der Quanto mais madura for a sua pálpebra Mais você tem que selar com pó Não pode deixar o corretivo inteiro não Terminei essa parte Eu faço um delineado Mas é o delineado Aquele delineado que você fica 3 horas fazendo E eu cuido de cada detalhezinho Pra que ele fique o máximo perfeito que eu conseguir E foi assim que ficou Depois eu pego um algodão Com demaquilante E venho tirando o excesso ali ó Da sombra que caiu embaixo dos meus olhos E é por isso que quando eu vou fazer uma maquiagem mais forte Eu gosto de começar pelos olhos E depois fazer a pele Porque vai cair gente Vai cagar toda a maquiagem que você já tinha feito Passa um primerzinho ali Pra disfarçar os poros e as espinhas E aí eu venho com o corretivo verde Vou passando em cima das áreas vermelhas Que eu tenho de espinhas Que no caso é minha cara toda né Ai que depressão Eu venho com uma esponjinha Beauty Blender E vou apertando todo esse corretivo ali ó Pra que ele se misture a minha pele Mas não tanto a ponto de sumir Tá vendo? Vocês conseguem ver o verde ali Pega um corretivo laranja Que também é da Pausa para Feministas E passo embaixo do meu olho E em cima do bigodinho Isso vai ajudar você a tirar aquelas manchinhas Que você tem por exemplo de orelha De orelha é ótimo né De olheira De áreas mais escuras do busto etc Ajuda você a disfarçar esse tipo de mancha Espalhei tudo com uma Beauty Blender E agora por cima disso daí Eu venho passando a base Também com uma esponjinha Passando a base E eu continuo passando a base Depois que eu passei a base Vocês vão ver que meu rosto ficou branco Esse não era o planejado Mas eu não sei o que aconteceu Porque é uma base que eu sempre uso Mas tudo bem Ficou branco Mas hoje não vai importar tanto Se fosse algum outro dia Eu ia fazer uma correção ali Usando os corretivos Para deixar um pouco mais escura a pele Um pouco mais natural Mas como a minha maquiagem de hoje Ela é meio artística mesmo É meio de transformação Eu falei Ah até que vai combinar Vai ficar bem gótico Então eu fui lá e peguei o corretivo E passei embaixo dos olhos E eu não gosto de passar ele com pontinho Eu gosto de passar ele quase ligado Só para eu não ter muito esforço de espalhar Passo ali ó No bigodinho No queixo No queixo Nem sei se é assim que fala Aquela parte ali ó Da mandíbula Ou do maxilar Eu nunca sei qual que é a diferença dos dois Se você souber me explica aqui no comentário Passo também naquele ossinho Em cima do nariz Porque gente Eu faço maquiagem Eu não entendo muita anatomia não Sem julgamentos E como eu já tinha iluminado a testa Antes da base Eu não preciso passar lá Espalho tudo com a esponjinha Essa parte é primordial Gente Se você quer uma maquiagem bem feita Mesmo que seja uma maquiagem rosa choque Ou uma maquiagem marronzinha discreta O segredo para ela ficar bonita É o esfumado O segredo é você não ver a divisória de uma coisa e outra Ela tem que ter aquele degradê Fez isso A sua maquiagem vai estar maravilhosa Depois que eu espalhei o corretivo Eu venho com um pozinho branco E vou passando em todo o meu rosto Para ele já selar E não ficar derretendo depois da minha maquiagem E não ficar brilhosa Com cara de oleosa Então eu sempre faço isso depois Ai mas isso não vai tirar o brilho natural da minha maquiagem Não vai me deixar com uma maquiagem assim Meio forte demais Meio drag Não Primeiro porque a gente vai equilibrar depois com o iluminador E sim porque essa é uma maquiagem realmente bem pesada E bem drag Então tudo bem Passei pó translúcido Que é um pó tipo branco Mas ele é transparente Que não faz tanta diferença na maquiagem E agora eu venho fazendo contorno Para dar aquela emagrecida E eu gosto de usar o contorno em pó Então eu faço ali naquele meio assim ó Quando você faz aquela boquinha de peixe Também faço na papadocs Também faço para dar aquela afinada no nariz E como a minha maquiagem Ela realmente é mais forte Mais pesada Eu consigo dar uma boa afinada no nariz Assim ó Fica quase uma cirurgia Fica maravilhoso Também gosto de passar Embaixo da boca Para dar aquela aumentada Volumada na boca E como o meu olho já é bem pá Assim bem chamativo Eu vou passar um nude Bem nude Quase assim ó Quase que Tom da boca mesmo ali Só para dizer que eu estou com batom Entendeu? Porque sem batom também não dá né? Agora eu volto para o olho E pego uma sombrinha rosa E passo ali embaixo Deixa a sombrinha rosa assim ó Bem grossa mesmo Claro que não vai chegar até o meio da bochecha né? Mas deixa grossa Porque fica aquele ar de Eu sou uma pessoa segura de mim Eu sei o que eu estou fazendo Eu sou maravilhosa Eu sou poderosa Vou golar os cílios postiços ali Da Miss Rose Que é maravilhoso E tem uma cerda super macia Que fica super natural Mas antes Eu lembrei que eu vou fazer um coração Vou fazer um coração ali no delineado Como se ele estivesse Atravessando o meu delineador Então aí eu estou usando um corretivo branco Que também é da Palsam Feministas Olha só Todos os corretivos da minha vida São Palsam Feministas E eu vou desenhando com o pincel bem fininho Com bastante calma E aí eu tive uma dificuldadezinha Porque eu percebi Que eu tenho alguns micropelos Muito invisíveis ali Que acabaram dando uma borradinha Tá vendo o que aparece? Cara A gente vai se conhecendo com a maquiagem Mas beleza Fui fazendo com calma Fui arrumando E no final deu tudo certo Não ficou assim Aquele coração Nossa Mas dá pra ver que é um coração E dá pra ver que a intenção foi boa O que vocês acharam? Ah Depois que eu fiz o branco Eu passei o rosa por cima Pra ficar uma coisa assim Mais assombreada O que no final Não acabou fazendo diferença nenhuma Porque nem deu pra ver o branco Mas tudo bem No meu caso Poderia ter passado o rosa direto Poderia Mas tudo bem Agora eu venho pra aquela parte Que eu falei Que deixa a maquiagem rica Cara Que assim Se a gente nunca usou na vida A gente vai falar assim Frescura Mas depois que você usa Você fala assim Mano Eu não consigo mais viver Sem iluminador E esse que eu estou usando Ele é maravilhoso É também da Miss Rose E eu fiquei tipo chocada Com a qualidade dele Terminei minha maquiagem Mas assim Não é só de maquiagem Que é feita uma 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 alguma coisa né Eles vão mudar um jeito no cabelo Que também tá uó Então eu venho escovando ele E eu vou fazendo chapinha Na verdade eu tento né Porque assim Meu cabelo tem dia Ele já acorda maravilhoso Eu preciso Nossa Dou um toquezinho ali Ele tá show de bola Mas hoje não é esse dia pra ele E independente do que eu faça Independente assim Eu comecei fazendo Ó Por exemplo Comecei fazendo ali Uma mecha grossa E ele não tava alisando Tentei fazer mechas mais finas Ele não alisou Tentei fazer com a escova Eu vi que ia demorar três anos Aí eu fui lá E pensei assim Cara Eu vou dividir mais Porque não tá dando certo E eu fiz um amarrado lá atrás Assim bem mal feito mesmo Assim E não é que eu gostei? Achei mó legal Achei coisa mais linda E ficou assim Eu falei ó Cansei Pra mim deu E é assim mesmo que vai ficar E o look Eu preciso tirar o momento Pra mostrar pra vocês esse look Que dá pra você ir em qualquer festa E arrasar assim Olha Super chamativo E vocês não vão acreditar Essa blusa aí Eu não sei nem onde eu comprei Mas foi assim E eu paguei nela Nove euros Que deve dar assim Uns quarenta reais E ela é toda bordadinha Toda brilhosa Ela tem até uma ombreira Aqui do lado Ela é maravilhosa E gente Pagar quarentão Isso daí é uma achada E a saia de tulha ali Foi mamãe que fez Pois é Mamãe tá mandando Mó bem Assim nas costuras Então olha só Viu Como você consegue Montar um look E sair super estilosa Arrasar em qualquer ocasião Gastando ali ó Praticamente nada É isso aí Tchau Tchau